Estou com 34 semanas, sentindo umas fisgadas lá embaixo. Isso significa que meu bebê já está encaixado? Pode sim significar, tá? Quando você sente uma pressão ali no osso, tá? Da pepequinha, umas fisgadas, um desconforto. Isso possa ser que está sinalizando que o seu bebê está encaixando. Quando o bebê encaixa, normalmente a barriga também dá uma baixada, certo? E você percebe que você consegue até mesmo dar ali uma folga no seu diafragma, por conta que o fundo uterino está mais baixo. Então, seus pulmões conseguem se inflar melhor. Você não tem tanta essa sensação de falta de ar, respiração curta. Dá um alívio também na sensação de azia, porque o fundo uterino não fica ali comprimindo, fazendo uma pressão ali no sistema digestivo. E também você vai sentir uma fisgada ali no osso da pepequinha, tá? Principalmente quando você anda ou quando você se esforça para levantar. Você está sentada no sofá e você precisa levantar, você vai sentir aí esse desconforto. Então, fique atenta. Tchau. Tchau.